Obrigado Desculpa, sempre estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer O quê? Estou morrendo É tanta saudade morando em meu peito Cantando, vai! Vida Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não senti nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Diz aí! Eu estou morrendo Estou morrendo Baby Vida Com toda a força Com toda a força Com toda a força No quatro Comigo Vem! 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 Com toda a força Com toda a força Com toda a força E as noites me trazem Sua respira Sua respira Sua respira E as noites me trazem Quando a força Obrigado.